O tal da lei da atração que agora tá caindo a ficha que essa porcaria não existe e não dá certo. O que é a lei da atração? É tu pensar, pensar, pensar até te torturar e não resolver nada. Não vai atrair porcaria nenhuma. Por exemplo, assim, eu quero um carro. Já vou falar da lei da atração, ia falar amanhã, mas já lasquei eu falar hoje. Quero um carro. Bom, eu quero um carro, eu quero uma camionete, eu quero não sei o que, eu quero assim. Tá, tu quer um carro, a lei da atração. Eu quero, eu quero, eu vou conseguir. Não, tu vai te rachar pensando e não vai conseguir. Se tu não tiver condições financeiras pra isso. Tanto tá no emprego, tu não ganha muito pra aquela camionete, aquele carro que tu quer. Tu quer um carro que custa 250 mil. E tu não tem dinheiro, tu ganha no teu trabalho 5 mil. Quer dizer, né, tu ganha, não, tu não ganha nem 5 mil, tu ganha, vamos dizer, 2,5 mil no teu trabalho. Quer dizer, tu vai ter que juntar, tu vai ter que parcelar, tu vai ter que, sei lá, fazer o que? Dar o rim pra comprar o tal do carro. O que tu tem que fazer? Lei da atração? Claro que não, não vai funcionar nada. O que vai funcionar é tu arranjar um outro trabalho, ou vai fazer um concurso público, ou vai estudar pra melhorar de vida aí, ou vai ficar com um emprego, um outro trabalho aí, vai te matar em 2, 3 empregos, bota o trabalho no coro aí pra conseguir teu carro. Aí, a lei da atração funciona, porque eu quero, eu posso, eu consigo. Eu vou atrás dos meus objetivos. Agora, pensar, gente. E agora, que eu já tô falando isso há tanto, quando começou essa besteira da lei da atração, já comecei a detonar eles na televisão. Não tinha essa, muitas dessas histórias de mídia digitais. Já comecei a detonar. Isso não funciona, gente, não funciona. Vai pensar e não vai dar certo. Vai se mexer, fé, oração, teu movimento. Vai ser vagabundo, vagabunda, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai ter uma meta. Vai crescer, vai vencer, vai ter sucesso, é isso? A lei da atração é o teu trabalho, é o movimento. Não é pensar, vai pensar, agora vai dar certo. Não vai dar certo, nunca deu. Aí, começa aquelas palestras imbecil. Claro, o palestrante tá lá pra ganhar dinheiro, né? Levando um bando de trouxa, como eu falei, empurrando todo mundo num curral e lá vão fazendo lavagem cerebral em várias pessoas ali. Porque acham que com a meia dúzia de palavra besta imbecil ali, né? Com força, com positividade dos palestrantes. Agora, vamos pensar positivo, porque atrair a lei da atração é o pensamento positivo. Vocês vão conseguir conquistar o que eu consegui. Claro, vocês estão pagando, né? Tá aí com palestra, 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 e as pessoas acham maravilha aquilo que estão falando, vão acreditando naquilo, e a vida não vai mudar. Alguém mudou com isso? Não, não mudou. Mudaram com trabalho, com esforço, com dinheiro. Aí muda, não é de lei de atração nem pensamento positivo, né, gente? Vão se ligar na história. Então, eu quero mudar, claro, a atração, a lei da atração funciona para o pensamento positivo. Aí, nessa lei da atração, o que funciona nessa história toda aí? Lei da atração, pensamento positivo, anjo guarda, tu tá feliz, tu tá faceiro. As pessoas felizes, as pessoas de bem com a vida, as pessoas que acreditam, as pessoas que têm fé, elas trazem a espiritualidade para o lado, elas trazem o anjo guarda, elas trazem Jesus Cristo para o lado, elas trazem, porque elas são felizes, elas não trazem o obsessor. E nessa felicidade, nessa ligação espiritual do bem, os anjos de guarda te ajudam e tu conquista. E tu vai, porque tu tem fé, tu tem condições, tu tem movimento. Eu tento, eu vou, eu quero, eu consigo, porque eu quero, eu tenho certeza, porque eu sou forte, eu não tenho medo, nada me impede, eu vou conseguir um trabalho e vou ganhar dinheiro. Pronto, aí nisso tudo tu consegue teu carrão, tu consegue tua caminhonete, tu consegue tua casa com piscina, tu consegue tuas viagens do mundo, tu consegue o que tu quiser, porque tu trabalha para isso. A lei da atração funciona nesse sentido, para conseguir o teu pensamento positivo, para chamar a espiritualidade. Se não, tu vai te matar chamando a tal da lei da atração, a pessoa vai ficar doente de pensar e não vai conseguir nada. É ou não é, gente? Estou falando alguma besteira aqui? Podem falar aí, ó, se alguém acredita na tal da lei da atração e se alguém conseguiu alguma coisa com a tal da lei da atração, ó, vou pensar, 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 vai, vai ter que te matar, vai te rasgar e não vai conseguir nada. Só pensar, vai ver, então é cada absurdo, né, cada absurdo. Outra coisa de lei de atração que me falam, gente, já que eu estou falando, né, de... Não dá também para querer coisas que o pessoal pede no universo, coisas absurdas, coisas absurdas, absurdas.